O que mais importa aqui nessa parte científica, né, do impacto do conflito parental em crianças, a gente sabe que muitas vezes esse impacto é subestimado, né, muitas vezes os pais falam, não, mas a gente nunca discute na frente da criança, não, mas as nossas brigas a gente faz quando eles estão dormindo, sem se dar conta de que as crianças são extremamente sensíveis ao ambiente. Então, quem esteve na última palestra nossa, eu falei sobre isso, que eles têm uma conexão muito grande com a parte emocional, principalmente da mãe, mas de quem convive com ela, do pai, de quem estiver no mesmo ambiente. Então, se existe um conflito que está mal resolvido ali, com certeza isso vai impactar na criança. Existe uma teoria chamada, teoria do transbordamento, spillover theory, que fala sobre isso, que foi justamente o que a Ju trouxe pra gente. Que quando a gente está em um grau muito alto de frustração com o nosso parceiro, com o cônjuge, muitas vezes a gente não consegue descarregar essa nossa frustração em cima da pessoa e acaba descarregando em cima da criança. E é aí que a gente vê que são várias, várias evidências científicas que já mostram pra gente que lares que têm altos níveis de conflitos elevam riscos de problemas mentais, psiquiátricos, e isso é independente da idade, isso foi visto inclusive em bebês. A forma como os pais expressam e lidam com os conflitos são determinantes e quando eles são gerenciados de forma negativa, que pode variar tanto da violência quanto o silêncio, isso acontece também, esses impactos negativos são vistos nas crianças. E eu queria frisar aqui com vocês o silêncio, porque isso é muito utilizado entre casais de simplesmente não vamos conversar. E esse silêncio, essa negligência, né, de certa forma, com relação ao sentimento do outro, isso é uma forma de violência, e isso tem impacto na criança também. E as crianças que presenciam violência, e não só violência física, tá, que principalmente a violência emocional também, que eu acho que é a mais comum, e por ser tão comum, é tão invisível, muitas pessoas não se dão conta, muitas vezes, muitas vezes, mesmo quando a violência não é direcionada a elas, quando elas veem um dos pais sofrendo esse tipo de violência, isso traz traumas para ela, e inclusive algumas disfunções familiares, como o divórcio, violência doméstica, são consideradas experiências adversas da infância, que são eventos traumáticos, estressantes, que as crianças vivenciam antes dos 18 anos. Então, é muito importante que a gente saiba que existe muito impacto, não precisa ter violência física para existir um ambiente tóxico para a criança, existe um termo diagnóstico para isso, e eu só fui conhecer sobre isso quando eu comecei a estudar para dar essa palestra, que é criança afetada por estresse na relação dos pais, e isso está no código de doenças mentais, que é o DSM-5. Esses impactos, eles podem ser observados no campo emocional, comportamental, social, acadêmico, e afeta também as relações futuras dessas crianças. Independente do estado conjugal, isso foi observado, então a Jun trouxe isso maravilhosamente bem, que não precisa pais separados para crianças sofrerem impactos dos conflitos. Independente de ligação genéticos, então, os filhos adotivos também sofrem, quando eles presenciam gritos, violências entre o pai e a madrasta, a mãe, o padrasto, enfim, não precisa de ligação genética para a gente observar isso. Elevam riscos de ansiedade, de depressão, distúrbios de comportamento, com agressividade, e aí a criança entra em conflito de lealdade, porque imagina se tem duas pessoas que ela confia extremamente, seu pai, sua mãe, ou qualquer configuração familiar que seja, e cada uma está falando para ela uma versão do que é certo e do que é errado. A cabeça dessa criança entra em conflito, ela não sabe o que ela está sentindo, o que ela vai sentir, para onde ela vai, em quem ela acredita, e a gente vê dificuldades de adaptação, a gente pode ver dependência química, vícios na vida adulta, doenças psicossomáticas, enxaqueca, dor abdominal recorrente, comportamentos de risco, início precoce da vida sexual. Prejudica também o desempenho escolar, tem muitos artigos falando sobre o desempenho escolar em crianças que sofrem estresse relacionados aos conflitos dos pais, capacidade laborativa, capacidade de prosperar na vida futura, a relação entre o pai, o filho, a mãe, o filho, a criação de um apego seguro com o seu cuidador, a criação da identidade da criança, a saúde mental, e eu preciso falar que muitas vezes a criança, quando ela começa a ser colocada no meio de um conflito, ela acaba tomando as dores de um pai específico, ou do pai ou da mãe, e ao mesmo tempo que ela toma as dores de um, ela começa a rejeitar a parte que ela considera que parece com o outro pai. E isso também leva a um problema seríssimo para a criação da identidade dessa criança e da autoestima dessa criança. E o crescimento, desenvolvimento, afeta o sistema imunológico, a qualidade do sono. E a gente, a criança, o cérebro dela reage de duas formas, ela pode tanto internalizar com isolamento, inibição, medo, tristeza, timidez, culpa, muitas vezes ela se vê culpada por esses conflitos entre os pais, a baixa autoestima, ansiedade, depressão e, por último, o suicídio. E ela pode tanto também externalizar com agressividade, distúrbios de conduta, comportamento anticeal, dificuldades escolares, abuso de substâncias, vitimização, depressão, relações abusivas na vida futura. Então, assim, inclusive a Alice Miller traz para a gente outra forma de dizer isso, né? Que existem dois caminhos para a violência sofrida e a violência presenciada também. É virar essa violência para dentro, que é quando ela internaliza, ou jogar essa violência para fora. Agressividade, distúrbios de conduta. Então, eu não posso também deixar de falar do estresse tóxico na infância, vou compartilhar aqui para vocês conseguirem entender mais ou menos o que acontece com a cabeça da criança. Eu, quando estava completando minha residência, na época da residência de pediatria, né? Eu fiz residência no hospital materno infantil e quando a gente passava pela emergência, existia a sala vermelha, que quando tocava uma campainha, quer dizer que tinha uma criança lá que estava em parada cardíaca, convulsão, um estado muito grave, que todos os médicos, todos os enfermeiros tinham que parar tudo o que estavam fazendo e sair correndo para a sala vermelha para salvar essa criança. Então, ao longo da minha residência, eu ouvi essa campainha e toda vez que eu ouvi essa campainha, meu coração disparava, porque eu sabia que alguma criança podia estar morrendo. Então, eu queria trazer esse exemplo para vocês, porque é justamente isso que as crianças sentem. Eu demorei três anos para passar esse estresse. Eu estava em casa, tocava a campainha, meu coração acelerava. Eu estava na rua, eu ouvi uma campainha, meu coração acelerava, porque me trazia essa memória. Então, você imagina uma criança que está presenciando os pais brigando, pais brigando, pais gritando um com o outro, pais batendo porta. Toda vez que essa criança vê um desenho que tem duas pessoas gritando, estiver na escola e vê dois amiguinhos gritando, pode trazer esse gatilho para ela e ela vivenciar esse enxurrado de hormônios de estresse, com o coração acelerado, com essa sensação de que está passando mal. Entendeu? Então, esse sentimento frequente de estresse é como se a criança ficasse em estado de alerta. E isso, a longo prazo, aumenta o risco de doença cardíaca, doença diabetes, obesidade e doenças psiquiátricas, mentais, ansiedade, depressão. Então, é muito importante que a gente saiba isso. Existem os artigos falando que existe uma transmissão intergeracional. Então, as evidências sugerem que exposições a conflitos interparentais e violência no início da vida, principalmente nos últimos cinco anos, não só afeta a saúde mental na própria infância, na adolescência e na vida adulta, como também serve de base para perpetuar a violência nas relações afetivas futuras, ou ser vítima de relacionamentos abusivos na vida adulta. Então, vocês estão vendo a dimensão que essa vivência de conflitos frequentes no seu lar, com seus filhos, pode causar para o seu filho no futuro? Porque eu tenho certeza aqui que quem é pai e quem é mãe, tem duas coisas que 99,9% dos pais vão desejar para os seus filhos. Que eles estejam protegidos e que eles sejam felizes. Mas se eles vivenciam esse tipo de ambiente tóxico em casa, eles podem tanto ser abusadores no futuro, quanto ser vítimas de abusos. Então, vocês estão vendo a dimensão que é esse assunto? Então, para finalizar aqui, para a gente poder conversar, o estudo concluiu que a qualidade da relação entre o casal influencia de forma significativa na relação entre pais e filhos, quanto na saúde mental das crianças a longo prazo, suas chances de prosperar na vida futura. E essa é uma verdade tanto para pais que estão casados, quanto para pais que estão separados. E conflitos vivenciados com frequência e mal resolvidos, coloca as crianças sob risco de doença mental, com menos chances de prosperar na vida futura. Para finalizar, essa frase do professor Gordon Harrod, que foi um dos autores desses artigos que eu usei para fazer essa palestra aqui para vocês. Ao verem os pais solucionarem seus desentendimentos de maneira saudável, que é o que a Ju chamou de conjugalidade consciente, que eu achei maravilhoso esse termo, os filhos aprendem lições importantes que os ajudarão a entender suas próprias emoções e a se relacionar para além do círculo familiar. Ajudar os pais a entender como o seu comportamento mútuo afeta o desenvolvimento dos filhos, cria as bases para formarmos crianças saudáveis hoje e famílias mais saudáveis no futuro. Então, gostaria de agradecer em nome da Ju, em nome de todo o STJ, de toda a equipe que se esforçou para esse círculo acontecer, colocar à disposição nossos contatos, aqui está o Instagram da Ju, Uber, advogada de criança, e o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, e abrir aqui para vocês, se quiserem compartilhar, tirarem dúvidas, estamos à disposição. Muito obrigada. 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 Obrigada.